O que é o Golden Idol? As quests em verde são as quests que eu já cumpri, então você precisa ter cumprido a quest Chasing Shadows, que eu estou mostrando nesse exato momento, e a quest Land of Opportunity, para poder começar essa quest para conseguir o Golden Idol. Se você cumpriu essas duas quests, vá até a casa do Fornishaw, que eu vou mostrar nesse exato momento onde fica. E se você, chegando na casa do Fornishaw, ele não estiver lá e você não tiver acesso a essa quest, não tiver como começar essa quest, tente dormir no hotel por alguns dias, tente sair da cidade e voltar algumas vezes, até que a quest apareça. Não desista, se você tiver conseguido aquelas duas quests que eu já mostrei, você vai ter acesso, você tem que ter acesso a essa quest. Chegando na casa dele, ele é esse careca bigodudo feio, converse com ele e ele vai te dar a quest para conseguir o Golden Idol. A quest é a seguinte, andar com a filha pentelha dele pela cidade. Acredite, a menina é muito chata. Então, ele vai pedir para você agora, para que você escolte a filha dele pela cidade. E fazendo isso, você vai conseguir o Golden Idol, mas não é uma tarefa muito fácil. E eu vou explicar para vocês como conseguir, porque ela é muito chata, essa menina. Essa menina é muito chata. Essa pentelha. Então, você vai conversar com ela. E ela vai falar que ela quer que você a acompanhe pela cidade. Mas, o negócio é o seguinte. Se você cometer alguma irregularidade, assim dizendo, com ela, ela não vai te dar o Golden Idol. E você só vai saber disso quando a quest terminar. E quando a quest terminar, você salva o jogo. Então, você perde a oportunidade. Então, você tem que fazer tudo certo. A primeira coisa é manter uma certa distância dela, não muito perto, não muito longe. E você não pode tocá-la. Você não pode relar. Você não pode fazer com que ela caia. Nada. Mantenha essa distância que eu estou mantendo no vídeo. Depois que você acompanhar ela por uma certa parte do cenário, ela vai parar, como ela está fazendo nesse exato momento. E vai falar para você que quer brincar de esconde, esconde. Então, ela vai lá se esconder em algum lugar da cidade. E ela quer que você a encontre. Mas, como eu sou um cara bacana, eu vou mostrar para vocês no mapa. Onde ela está escondida. Assim, ninguém vai perder tempo como eu perdi na primeira vez. Procurando a pentelha pela cidade. Eu vou mostrar no mapa agora para vocês. E ali onde está a minha mãozinha, é onde a pentelha, a chata se encontra. A gente vai chegar lá daqui a pouco. É bem simples. É atrás... É atrás do bar da cidade. Bem, vamos lá. Bem rápido aqui para que vocês possam ver. Passar aqui por dentro do bar. Ela vai estar aqui na esquerda. Lá está a chata. E, como eu já falei, sempre mantendo a distância. Nunca chegue muito perto dela. Porque qualquer coisa ela reclama. E você não sabe que você falhou na missão. Você só vai saber que você falhou... Quando a missão terminar. Então, tente manter uma certa distância. E, se você tocá-la... E você achar que você falhou na missão... Dê... Reloading... No seu último checkpoint. Ou seja, na última vez que você salvou. Provavelmente... Salve o jogo antes de começar. Essa missão. Vai e durma no hotel. Salve o jogo lá. Porque, se acontecer alguma coisa... Você pode voltar... E tentar fazer a missão de novo. Se você acha que você fez alguma coisa errada... Comece a missão de novo. Porque, se você terminar a missão... Fazendo alguma coisa errada... Ela não vai te dar o Golden Idol. Ela vai te dar o Silver Idol. Ou Bronze Idol. Ou qualquer outra coisa assim. E você não vai ter acesso... Às melhores armas e armaduras do jogo. Então... Então, tenha certeza... Que você cumpriu a quest... Da maneira certa. Mais uma vez eu estou... Mantendo a distância dela. E por que eu não estou mostrando isso para vocês? Porque ela faz isso. Que vocês acabaram de ver. Ela volta... E ela sai correndo que nem uma doida. Então você tem que ter... O controle da situação. Você tem que manter... Distância... Para que você não a toque. Mais uma vez. Vocês viram? Ela saiu correndo na minha direção. E se ela tivesse relado em mim... Teria dado errado. Então... Mantenha a distância. Daí você vai chegar nessa parte. Ela vai parar. Você vai conversar com ela. E a pirralha vai te pedir água. Então... Se você tiver... Uma garrafa d'água no seu inventório. Você pode dar para ela. Diretamente. Você não precisa ir até a venda. Mas... Se você não tiver uma garrafa d'água no seu inventório. Vá até a venda. Compre a garrafa d'água. E traga de volta. E dê... De presente a ela. Ela vai te agradecer. E você passou... Mais essa parte da quest. Agora nós vamos para a última parte da quest. Conversar com ela mais uma vez. E ela vai falar para você que quer apostar uma corrida contra você. Até o portão... De Grand Soren. Então você tem a opção de ganhar a corrida dela. Ou deixá-la ganhar a corrida. De você. Então... É claro. Nós temos que deixá-la ganhar para que ela fique feliz. Para que ela possa nos dar o Golden Idol. Então vamos lá. Vamos deixar ela ganhar a corrida. Deixá-la correr na frente que nem uma doida. Está correndo. Deixa ela correr. Mantenha a distância. Deixa ela ganhar a corrida. Ganhando a corrida ela vai ficar super feliz. E você conseguiu cumprir a quest. Uma das quests mais chatas do jogo Dragon's Dogma. Uma quest chata, mas muito importante. Para que você tenha acesso aos melhores itens do jogo. Então vale muito a pena passar por essa chatice para conseguir as melhores armas e armaduras do jogo. Confia em mim. Vale a pena. Pronto. Chegando até o portão. Agora é só conversar com a chata. Tomando cuidado mais uma vez. E é isso. Cumprimos a quest. Agora nós vamos ser magicamente teletransportados para a casa dela. Nós vamos poder falar com o pai. Com o velho bigodudo. E ele vai agradecer. E a quest vai terminar. Teletransporte. Aqui estamos. Conversa com o bigode. O bigode está super feliz que você fez o papel dele. Andou com a filha dele pela cidade. Esse preguiçoso. E ele não vai te dar o Golden Idol. Não fique com medo. Após conversar com ele você não receber o Golden Idol. Porque vai ser a garotinha que vai te dar. Por isso que eu falei. Se você cumpriu a missão 100%. Ela vai te dar o Golden Idol. Então se você tivesse cometido algum erro. Ela ia te dar um outro item. Então como eu já falei. Se você achou que você cometeu algum erro. Comece a quest novamente. Não deixe chegar até o final. Porque o seu jogo vai salvar. E você vai perder a oportunidade de conseguir o Golden Idol. Pronto. Ela me deu o Golden Idol. Porque ela ficou super feliz. Que eu fiz tudo correto. Vou mostrar para vocês aqui no inventório. O Golden Idol. E aqui está. O Golden Idol. 3 quilos. E 90 gramas. Agora é só levar o Golden Idol até o Caxton. Que é o cara que vende as armaduras e as armas do jogo. 1, 2. Em Grand Soaring. Lembre-se disso. Ele está em Grand Soaring. Então nós damos o Golden Idol para ele. E agora nós temos acesso às melhores armas e armaduras do jogo. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Peace. You can't go wrong. You can't go wrong. E aí E aí E aí E aí